Grande Marlon, Marlon pra falar com a gente aqui na Itatiaia, como é que se avalia essa derrota, como é que foi também o comportamento do Cruzeiro? O que a gente percebe é que ainda tem alguns erros na saída de bola, alguns erros ofensivos, defensivos, como é que vocês enxergaram essa derrota? Marlon, boa noite. A gente enxerga a derrota da pior maneira possível, né? Muito amarga. A gente vê que no Maracanã ele fez um bom jogo, criou várias situações, mas futebol quando você não conclui em gol, você é punido. O Fluminense teve uma chance clara que foi na triangulação do Ganso e o Aras e aí fizeram o gol. Depois é difícil pra você buscar o placar porque eles se fecham e vão ficar esperando o nosso erro. Já não é uma pequena sequência, uma grande sequência que a gente vem sem vencer. E com todo respeito ao Fluminense, tem uma grande equipe que não é pra estar nessa situação, mas a gente jogou muito melhor, foi muito superior. Aqui no Maracanã é muito difícil, mas quando você não marca, você não vence e aí mais uma vez a gente sai com a sensação que faltou algo mais. Sempre muito sincero, né Marlon? Esses erros, por exemplo, você acha o que é? É concentração, é querer acertar e não dá certo? O que que acontece pra esses erros atrapalharem em tudo? Não, a gente quer fazer os gols, quer vencer as partidas. O último detalhe é a decisão. Já não é de hoje que a gente tem criado muitas situações e não tem concluído em gol. A gente vai ter muitos dias pra trabalhar com o Fernando agora, a gente já foi cobrado agora no vestiário, uma cobrança forte quanto aos gols que a gente perdeu. A gente sabe que pra jogar da maneira que o Fernando joga, você vai criar muitas situações, então quando você cria muitas situações e boas possibilidades, você tem que concluir em gol com as vitórias. Ô Marlon, como explicar? Um primeiro tempo em que você cria muito e a partir do momento em que toma um gol, o time desmorona. O que que tá faltando pra todos vocês ali? Ah, essas coisas acontecem no futebol, a gente sabe, é a máxima, quando você não faz, você acaba sendo punido. A gente teve possibilidades ali de acabar o primeiro tempo ganhando uns 3, 4 a 0 e por ineficácia nossa, a gente não concluiu em gol. E o futebol te cobra, ele te dá oportunidades, mas se você não é superior, se você não chama responsabilidade, ele te cobra e foi o que aconteceu hoje.